Ó, deixa eu dizer pra vocês o que que eu fiz aqui, ó. Atlético Petroleus de Lua. Acho que não é nem do Brasil isso daqui que eu joguei. É, eu joguei, mas eu perdi também. É... Vamos ver o que que foi no Brasil. Série A! Série A! Ah, eu joguei também Série A. Vamos ver no Bet77, hein? Roda aí! Roda o Corinthians aí pra gente ver, Gabriel. Jogar, assim. Porque Corinthians e Grêmio, né? Tratado como final, né, Garcia? Jogão, jogão. Pro Grêmio e pros corintianos. Jogão, ó. Olha, cruzou na... quase na... Diego Souza. Diego Souza fez 1x0 e o Corinthians foi empatar só no finalzinho com o Renato Augusto. Que golaço, né, Garcia? Crack. Crack. Batia na bola que nem o Renato Augusto. Ah, tem que ser aí? Renato Augusto. Não, 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 time. É, Corinthians e Grêmio. Foi 1x1. E o Grêmio... O Grêmio tá por um fiozinho assim. O Grêmio, assim, quase fora já, né? A gente tá vendo aí Atlético Mineiro e Bragantino, que foi 4x3, Garcia, mas só pra completar no Grêmio... O Atlético eu ganhei, hein? É, você me mandou, você mostrou. 146 gols. Olha o Arthur, olha o Arthur que jogou aqui no Londrina, hein? O Arthur, hein? Tá jogando muita bola, hein? O Arthurzinho. Mas só pra completar no Grêmio, Garcia, o Grêmio, se o Cuiabá ou o Juventude empatarem, hoje acabou já. O Grêmio tá virtualmente rebaixado. Virtualmente rebaixado. Tá respirando por aparelhos, amigo. Olha o Hulk, olha o Hulk. Olha o toque ele dá. Olha isso. Olha o goleiro, ele entrou, caiu. Olha o toque. Tchau, obrigado. Tchau. Tapa na bola, isso aí. É lindo demais, é difícil fazer isso. Sério? Difícil. Olha o Arthur que jogou no Londrina. E aí o entrega da taça. Olha o Dario, eu joguei com o Dario em Manaus. É mesmo? Joguei. Ele foi o último campeão brasileiro. Eita. 71, né? Sim, sim, o Atlético de 71. 50 anos atrás? 50 anos, o último título do Atlético. Olha o estádio lindo. O título já tinha sido conseguido na quinta-feira, né, Garcia? Exatamente. Mas eu tenho a festa, Mineirão lotado. Merecido, né? Merecido. E hoje tem mais jogo, jogo que pode rebaixar o Grêmio ainda. Rebaixar o Grêmio. Vai apostar, Diogão, nos jogos de hoje? Tá, vamos lá, então. Pode apostar no São Paulo. Fota o Beto, então, aí, pra gente ver. Pode apostar no São Paulo. Coloca o Beto 77 aí. Nós vamos apostar nessa bagaceira aí. Vamos ver o que dá. Eu apostei no Atlético e ganhei 145 pila, mas perdi em todos os outros que eu apostei no time lá do Chile, da Austrália, lá. Esse é o Diogão. Nem conhece os times lá da Austrália, lá da... Não faço a mínima ideia. Aqui é Grêmio e quem? Não, hoje é. Hoje tem vários jogos, mas os jogos que interessam, Diogão, pro Grêmio... Aqui eu já joguei, já. Só que Cuiabá e Fortaleza e São Paulo e Juventude. Vamos lá, palpite de vocês, então. São Paulo e Juventude. São Paulo ganha. Você acha que São Paulo ganha? Ganha, São Paulo. Já perdeu a outra, não vai fazer essa vergonha, não. Vamos pesquisar São Paulo e Juventude. E Cuiabá e Fortaleza, Garcia? Aí é jogo duro, hein? Jogo duro, dá empate. Cuiabá tá pra cair, né? É. São Paulo e Juventude, hoje, às 19h, está aqui no Bet77.bet, o site de apostas que é de Londrina, é Pix pra sua conta de lá. Resgatou, é Pix na conta de cá. É rápido, rápido. Ó, o São Paulo tá com 1.70. São Paulo ganha? Ganha. Então eu vou jogar aqui 50 reais no São Paulo. 50 no São Paulo. Vou ganhar 85. Se perder, é sexta-feira, eu não venho. É melhor você não vir, né? Qual que é o outro jogo? É, Cuiabá e Fortaleza, 8 horas da noite. Cuiabá e Fortaleza. Tem que ganhar pra não cair também. Bet77.bet, joga lá. Não precisa jogar 50, não. Joga 5. Que der, deu, meu filho. Que der, deu. Se não deu, não deu. E Fortaleza, hoje, também, 20 horas. 20 horas. Vai ser, ó. O Cuiabá tá com 2.43, o Fortaleza com 3.28. Cuiabá. Cuiabá. No duro. É pra não cair. Não, no Cuiabá. É, é, no duro. Aí, mas é no duro. No duro, 2.43 no Cuiabá. Então, nós vamos colocar aqui mais 50 reais no Cuiabá. Vai dar 121. Ei, Brasil, Bet77.bet. Vocês assistiram a corrida, Domingo? Rapaz. Assistiu, Garcia? Maravilha. Assistiu nada. O Garcia não assistiu a corrida. Eu assisti. Ele meteu maravilha, que é bom. Assistiu o jogo, Diogo. Maravilha, o jogo. Maravilha. Quanto que foi? Comenta aí, Rafael. Comenta aí. Vamos ver como é que foi, Diogo? Vamos ver, vamos ver. Roda, Betê, então. Vai. Roda. O primeiro GP da Arábia Saudita teve lances dramáticos do começo ao fim. Bandeira vermelha. Safety car. Safety car virtual. Hamilton começou na frente e parecia ter controle da prova. Mas, na interrupção pelo acidente Mick Schumacher, a Mercedes chamou seus pilotos para a troca de pneus e a liderança ficou com o Max. Na relargada, Hamilton atacou e Verstappen saiu da pista para manter a ponta. Conseguiu, mas os comissários puniram o holandês por exceder os limites. Max caiu para terceiro. Depois de outra bandeira vermelha, por mais um acidente, Verstappen deu o troco e recuperou o primeiro lugar. Hamilton perseguiu o rival e atacou. Outra vez. Verstappen saiu da pista. E quando foi orientado a devolver a posição, aconteceu isso aí. E batida, e aí a batida. O Max estava muito lento e aconteceu a batida. Mesmo com a asa dianteira danificada, o inglês despachou o Max. Senhoras e senhores, que grande prêmio é esse da Arábia Saudita. Centésima terceira vitória na Fórmula 1, a oitava em 2021. Lewis Hamilton no capricho para vencer a Arábia Saudita. Ainda um mundo de emoções. Primeiro eu estava na lead, depois eu estava na terceira, 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 e... Oh, meu Deus. Mas as oportunidades não foram realmente começaram. Sim, sim. Sim. Eu já evitou muitas colisões hoje. Eu me disse que eu tinha dado a posição, então eu saí de fora da linha, e eu estava desfixando para deixar ele ir por aí. Eles terminaram o grande prêmio da Arábia Saudita empatados, mas nem isso estava garantido, porque a batida de Lewis Hamilton na traseira de Max Verstappen ainda iria ser julgada depois da corrida. Os comissários consideraram Verstappen culpado pelo toque por ter freado. O holandês levou mais 10 segundos de punição, mas isso não mudou o resultado. Decisão mesmo, só na linha de chegada em Abu Dhabi. Não tem como prever. Rapaz, Diogão, o Verstappen é Dick Vigarista? Max Dick Vigarista Verstappen. Tira o pé, Verstappen! Beleza, 2G de força do que o cara freou para o Hamilton bater atrás. Isso ouviu Schumacher fazer com o Rio 94, filho. Vem não, meu irmão. É isso, Rafa. Domingo que vem, então, é a decisão. É a última. Se os dois saírem, Verstappen é campeão. Ministro, bora vender consórcio, ministro.